Música Deixa eu te falar Sim Tô com um negócio bom aqui pra nós Pra nós não, pra tu Eu não vou ganhar nada com isso Já veio Remassacar, remassacar Fala aí, fala aí Fala aí, viu que negócio Vê se não tem ninguém aí Não, tá só nós mesmo É o que tu falou, pode falar Vici, eu tô com um negócio aí Mais de 500 pessoas Tá me ligando aqui toda hora Eu joguei meu celular no mato Falei, esse negócio é do Messias O povo atardeu Deixa eu te falar, olha Que negócio é esse mesmo? Como é que é esse negócio? Eu tô aqui com 3 mil real Ó Emprestando Tem só um jurinho Bem na hora que eu tô precisando aí, ó Tem só, ó Tá apertado Tem só um jurinho besta Pega, o dinheiro é seu O júri é 100%, viu? 100% Depois tu Mas e eu vou pagar isso quando? É só daqui 30 dias O dinheiro que eu emprestei Aí eu juro Eu cobro adiantado Obrigado, viu? Aí quando você daqui um mês Não faz coisa pro mole pra pagar não, Messias Que tu é veaca Moço, mas que negócio é esse? Eu fiquei sem dinheiro E tu devendo? Ah, tá fazendo coisa pro mole pra não pagar Com 30 dias eu quero dinheiro Gente, depois você disse que eu que sou confuseiro Ok, ó, Messias roubando gasolina de meu carro Tá roubando gasolina, não é? É não, rapaz Não Onde vai colocar aí, rapaz? Tô gravando e a polícia vai ver Rapaz, tô Eu te lavo esse tambor, nem que isso Tô botando a gasolina lá, rapaz Tô roubando, não Tá botando, mas tá voltando Olha, olha O moço tá indo pra lá, rapaz Tá indo não Ele tá ajudando aqui Que eu pedi pra ele botar aqui, moço Tava sem gasolina aqui Que eu andei no teu carro Tá botando aqui Foi, rapaz Olha, não confio no Messias Tá voltando a gasolina, Messias Tá enchendo aqui o tambor Tá enchendo, olha Tá enchendo, moço Tá secando Gente, vocês tão vendo A justiça tá vendo Tá secando, rapaz Tá secando Tá secando aqui Como é que tá subindo aí? Me fala aí Subindo, tu puxou Gente, eu vim pedir desculpa a vocês O apagão que deu aí Que eu fui puxar uma extensão dali do porte Pra ligar o ventilador ali em casa E aí caiu tudo Caiu energia aí no Brasil todo Mas não foi porque eu quis não Que tá quente aqui demais Aqui é calor demais Fui ligar o ventilador ali Puxar um gato dali E aí caiu a energia de vocês aí Eu peço desculpa a todos vocês Já desliguei Eu não vou fazer mais E foi brincadeirinha só Viu? Todo mundo agora tá com sua energia já aí em casa Tudo ok, né? Você desculpa aí o Robertinho Brincadeira Roberto, não tem nem como puxar energia ali Como é que tu fez isso? No porte? Sim Não, eu tava passariando Matando passarinho Lá debaixo do leão Olha o leão norte-sul aí Eu acertei uma pedra bem Pegou fogo tudo Estourou E aí acabou a energia no Brasil todinho Aí eu dei essa desculpa aí pro pessoal Pra ele não ficar com raiva de mim, né? Mas ainda bem que arrumaram já Agora não tem mais problema não Vou guardar essa extensão aqui Gostei da casa, viu? Casa bonita Olha aí, seu Romar Já tá com raparigagem aqui de novo, seu Romar É não Seu Romar só anda com rapariga, menino Todo canto que ele tá com rapariga Ele pressente rapariga no cheiro É Raparigagem o tempo todo Chamou nós pra quê aqui, seu Romar? Só tem uma rapariga e nós somos três Roberto, essa aqui é a dona da casa que eu tô alugando Eu chamei vocês só pra ver a casa que eu vou alugar Eu quero saber que a gente tá... Eu não vou alugar mais minha casa Não, ele sabe que... É esse tipo de pessoa que você é Ah Eu não vou alugar mais minha Não, eu não conheço ele não Infelizmente a gente vai perder o negócio Ah, eu não conheço ele não Eu não alugo minha casa pra pessoas desse tipo de trabalho É a dona da casa que eu tô alugando Chamei tu só pra ajudar na mudança Ah Vão todos pra fora, todos Ih, você tá... Consegui? Não alugo, não alugo Ah, cara, pega aí Pera aí, cara Pera aí, cara Ih, desgraça Rapaz, falar a verdade pra você daqui agora, ó A mulher casar com esse velho aqui, ó Vai passar fome não Passa não, sorte Eu acho carne boa Eu cozinho tudo O que que é isso aqui, Seusmar? Aprendi a fazer no garimpo Isso é cozidão Cozidão? Carne com mandioca Carne com mandioca Bom demais Passar fome não passa não Marreu não Passa não Rapaz, tu acredita que eu só tô cobrando 5 mil? 5 mil aluguel? É E é 5 meses adiantado, viu? Com juros Aí tu pode ficar de boa aí E aí É tu sozinho? É só eu e Cleitinho, só Não, aqui eu não aceito cachorro, não Ah, mas ele é quietinho, hein Não aceito, não, cachorro não Tem um banheiro aí, um pinico novinho Esse cachorro aí, não, não dá não 5 mil 5 mil, com 5 meses adiantado Com juros Já chegando aqui, né O Seusmar me vendo essas galinhas tudo aí, ó Tá vendo? Porra, muita galinha Muita galinha E ele só tá achando estranho que elas não Não comem milho, não comem a ração que a gente bota pra elas, ó Oxe, será que é mesmo? Aí fica tudo aí Aí se vira, come sozinha pelos matos aí Por que que é tudo preto, Roberto? Tudo preto, eu não sei por que que é não Aí o tanto Parece que é uma raça diferente, né? Tem muita galinha Ele disse que não precisa se preocupar com as procrinhas de monte, assim Tu pagou quanto de tudinho? Ah, ele falou que era mil e quinhentos reais Ah, mas foi barato, não tem de galinha dele Cada uma Cada uma? Foi Caramba Aí eu já tentei vender, ninguém quer comprar, não Será? Por que? Eu também não tô entendendo, não Hum, Roberto, mas tá fazendo isso E elas fedem E elas fedem essas galinhas Chatinga brava, não Pode sair daqui e bora Bora e bora Depois tu pega essa galinha Amiga, eu tô compartilhando aqui a localização com você Pra tu saber a hora que eu vou chegar aí Nós vamos pra casa daquele teu pai Que é delegado federal do exército, é? Eu não canso de agradecer ele pelo spray de pimenta Pela máquina de choque e o 38 que ele me deu Amiga, essa minha bolsa é grande Cabe uma faca inteirinha, super amolada Ainda sobra espaço pra dois canivetes Que dia nós vamos atirar de novo, amiga? Matar uns boi búfalo? Moça, o celular tá de cabeça pra baixo Moço, não me mata não, pelo amor de Deus Eu nem saí do lugar ainda, moço Fala, chefe Me vê se quanto é arragar aquela carne ali Aí bota em duas sacolas pra não rasgar O que era mais, campeão? Não, só isso Tchau, tchau 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 Tchau